Transcrição e Legendas Pedro Negri O Batman virá pra ajudar O Joker O Batmóvel voa Belo salto, Batman Ah não, o que o Joker tá fazendo com aqueles epelins? Ataque Lanterna verde ao resgate Belo golpe Agora o Joker vai vir Vai Green Lantern, vai! O que o Joker está fazendo agora? Cuidado Green Lantern, aí vem mais Ele tem um plano Um batirangue Essa Battec é muito legal O Batman pegou ele agora Um não Vamos lá, Batman Estoura o zippelinho Eles estão indo pra todo lado Devagar, Joker Uhul Eles salvaram o dia Embora O O O A O O O Tchau, tchau.